Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rio de Silveira. Hoje a gente vai dar início àqueles vídeos que eu falei sobre o controle de temperatura. Mas calma que a gente não vai ligar nada hoje pessoal. Hoje a gente vai ser só uma apresentação. A gente precisa entender o que é um programador de temperatura, um controlador de temperatura, o que é uma resistência, o que é um termopal, o que é um PT100. Para a gente juntar esse conhecimento primeiro aí, para depois, depois a gente fazer na prática, fazer nossos controles de temperatura. Então, já vai se inscrever no canal e assista o vídeo até o final, que vai ser muito bom para os próximos passos seguintes. Beleza? Pessoal, só um recadinho para vocês aí. Eu estou deixando um link da descrição aí, ontem eu estava vendo pela Shopee, aí tinha algumas coisas básicas que a gente vai precisar, como não precisar de resistência. Eu deixei um link assim, caso você queira comprar uma resistência para acompanhar o vídeo, para você acompanhar comigo na prática. Aí, lá também tem um link, aliás, aqui é o termopal, eu já apresentarei para vocês. O termopal tem uma promoção aí, é o controlador com termopal, se eu não me engano, tem um relé de estado sólido. Aí, eu vou deixar o linkzinho, aí caso você queira comprar para acompanhar aqui os vídeos na prática, você vai direto no link, você não precisa sair procurando, você já vai direto, se quiser compre, né? Aí, lá tem um link da resistência, tem um link dos programadores, né? E uns, já que lá também tem um contactor, né pessoal? O contactor que vai ligar e desligar o nosso aquecimento, beleza? Então vai lá, se inscreve no canal e vai no link, vai no link lá. E, caso você quiser comprar para acompanhar o vídeo na prática, você compra, beleza? Então pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês, né? O que é um termopal, que é um controlador de temperatura, né? Eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um controlador de temperatura, ele é da Coel. Ele é de segunda mão, mas dá para a gente fazer nossos testes, né? Eu vou falar um pouco sobre ele, certo? Algumas coisas que você precisa saber dele, né? Também eu vou falar, tenho aqui um termopal, que é o nosso sensor de temperatura. Eu vou falar agora também sobre ele, né? E uma resistênciazinha também, né? Eu vou falar também sobre a resistência. Eu vou falar também sobre a resistência, o nosso tipo de resistência. E você precisa entender, né? como uma estrutura, como é que funciona a resistência por T, certo? Então, Então, pessoal, aqui é um termopal, né? Esse aqui é um termopal, tipo o J, certo? Aliás, esse aqui não é um termopal, esse aqui é um PT-100, desculpa aí. Esse aqui é um PT-100. É um PT-100 a três fios, certo? Ele aqui, ó, tem três terminais, né? Esse aqui é um comum e esse aqui é um controle, certo? Um PT-100, né? Aí eu vou falar sobre o PT-100 e o termopal, qual é a diferença dos dois, certo? Então, a gente sabe que o PT-100 e o termopal, né? São sessões utilizados para controle de temperatura, né? Para a vedição de temperatura. Ele vai estar presente lá, aonde vai estar a parte que vai ser aquecida, né? Seja água, seja metal, qualquer coisa, né? E ele vai transmitir através de milivolts para o programador, certo? Aí ele vai fazer isso aí e a gente vai saber a temperatura, né? Existem dois tipos de termopal mais usados, né? Que é o termopal tipo J. E tipo K. Qual é o mais utilizado? Tipo J. Pode fazer, doutor, isso. É que um, é que esse primeiro aqui, você consegue um range de leitor até 750 graus, de 0 a 750 graus. E esse tipo K, você pode ver uma temperatura negativa de menos 200 até acho que 1200 graus. Então, esse aqui fica de 0 graus Celsius a 750 graus. E esse aqui, de menos 200 graus a 1200 graus. Então, ele é aqui, esse primeiro lá. Deixa eu currir aqui um pouco. Esse segundo aqui, você consegue ver temperaturas maiores, né? Geralmente, pessoal, o programador, ele já diz o tipo de de termopal que ele vai usar, né? Se é de tipo K ou tipo J. Eu acho que você colocar um com o outro, eu acho que não tem problema, porque eu já fiz isso aí, não tem problema nenhum. A única coisa que vai acontecer, né? Talvez é porque eu não consiga, se você botar um tipo J no K, né? Eu não consigo ler essa temperatura total, né? então é isso aí. Aí a gente tem também, a gente tem também o PT100. PT100. Ele é um resistor variável que varia de acordo com a temperatura, certo? Termopal. Uma coisa que eu não falei aqui dos tipos de termopal, pessoal, eles geralmente são dois fios diferentes, jampiados um com o outro, né? Que quando ele é submetido a uma temperatura, ele vai a uma tensão, e essa tensão, né? Através de fósseis eletromotriz, vai dando uma leitura no programador, né? Aí o tipo J, ele é ferro e constantão, né? São duas matérias diferentes. Eu pego aqui o fio, até assinal. Aqui eu pego o ferro, certo? Aí aqui eu pego o constantão. Os dois são jampiados, né? Aí aqui, na vez que ele recebe o calor aqui, ele varia através, né? Da condução pelos condutores aqui, até o programador, né? Isso aí, você virou inventar isso aí, né? Tipo K, ele é ele é o material, se eu não me engano, ele é crônio com alumínio, se eu não me engano, né? Então, a gente está no intuito desse vídeo aqui, não de aprofundar o que é cada coisa, mas que você entenda que precisa disso. Entendeu? Porque se eu for fazer vídeo separado aqui, aí vai demorar muito, né? Para eu explicar o que é cada não pode sair. Eu até poderia fazer um estudo mais aprofundado e ficar aqui falando sobre isso aí. Mas eu quero só que vocês entendam que no controle de processo a gente precisa dessas coisas que eu estou apresentando aqui, certo? Aí o PT100, o PT100, ele é um resistor variável que varia a temperatura. Quando ele está a 100 ohms, significa quando ele está a 0 grau, a 100 ohms. se eu medir lá, se eu medir lá, se eu medir lá, se eu medir lá, deu 100 ohms no teste, ele está a 0 grau, né? Normalmente, ele, em ambiente, está aberto, frio, ele está guardado, você tirando ele para medir, ele vai dar, ele vai dar na faixa de 113 ohms. E é mais ou menos 27 graus. Aí eu sei, testei lá, o PT100, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou com o PT100 aqui, pessoal, vamos ver se baixa naquilo que eu falei, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, essas duas aqui de mesma cor, eles são pontos em comum. Certo? São pontos em comum. Aí eu vou ter que pegar esse e o outro lá. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Certo? Eu vou mostrar aqui, ó. 113, tá vendo? 113, 113 ohms. Então, aí você, ela está fazendo testes em rápido, se você quiser saber se ele está bom ou não, né? Tem que dar esses 3 ohms aí. Certo? Aí, voltando aqui, o termopar e PT100. Vou dar uma dica aqui, que vocês vão ver em livro nenhum, né? Em manual nenhum. Uma dica aqui, ó. Eu já vi gente cometendo esse erro. O termopar, né? O termopar, ele tem que ser o cabo direto. Do jeito que ele sair aqui, ó. Tá aqui meu termopar, tá aqui o cabo, tá aqui o programador. Do jeito que ele sair aqui do local que ele está medindo a temperatura, ele vai até o programadorzinho lá, né? Ele vai até o programador sem emenda. Tem que ser o cabo dele original. Não pode emendar. Certo? Se você emendar, ele não vai funcionar. Por que que não vai? Porque se você for emendar, você vai estar emendando dois fios de cobre. Ele não disse que o termopar ele é constituído de ferro com constantão. São dois fios, né? Vou até dizer aqui assim embaixo. Né? Constantão, né? E ferro. E aqui, ó. É dois cobre. Então, se eu fazer uma emenda aqui, ó. Ele vai deixar de funcionar porque ele não vai gerar aquela focinha da termopar para gerar os milivôs para mudar o programador. Ele vai dar erro. Vai dar erro de leitura. Ele não vai... Erro de leitura. Certo? Ele aqui não pode, né? Não. A gente não pode fazer emenda em termopar. Se você quiser, você tem que ir no fabricante dizer quantos metros você vai querer. Você tem que pensar isso aí. Já apetecei não. Apetecei, você pode emendar. Não tem problema nenhum. Né? Tanto é que lá, tem uns que é assim, ó. As cabecinhas aqui, ó. E vem aqui tem uns terminalezinhos. Você monta ele lá. E já... Só conectar aqui vai ser cabo PP. Aí você usa aquele cabo... Chama de cabo manga, né? Que ele tem aquela malha brindada. Para não ter interferência de leitura. Né? Porque... O magnetismo do botão, né? Para não gerar conflito na leitura. Certo? Então tá aqui. Né? Eu falei sobre... Termopato. Tipo J, tipo K. E falei sobre o PTC, né? Aí... Já precisar de ler, né? Aí agora... Vamos falar um pouco sobre resistência, né? A resistência... Esse aqui, ele é... Esse cantor watch, eu não sabia... Porque não tem dizer, mas eu consegui... Consegui achar a potência. Pela lei de Ohm, né? Eu achei pela lei de Ohm, né? É, Rico. Vamos ver sobre... Né? Eu sei que ela é 220. Aí, aqui... Eu medir aqui, eu acho que deu... Deixa eu ver aqui... Vou tecnicar aqui. Ela deu 183 ondes. 133 ondes. 133 ondes. Aí eu tenho aqui, ó... 183... 220, né? Aí aqui eu achei a corrente. Achei a corrente. Achei a corrente, né? Aí quando eu achei a corrente, né? Aí eu tenho corrente de tensão, né? Aí pra mim sabe a potência. A potência em watch, né? Multiplica de tensão e a corrente. Aí eu já sei que os watch... Ela é, né? Aí... Os tipos de... De resistência, né? Eu já... Tem essa daqui, né? Eu já vi resistência de um metro, dois metros. Que a gente usa pra estamparia. Né? Já fiz resistência pra aquecimento de tanque. Vou deixar uma foto aqui, ó. Isso aí. Rosca aí lá. É trifásica. Ela é do tensão. 132,380. No caso aqui na minha região. Se for em outros estados, né? Pra mão do sul é 127. 220 de fase. Aí tem lá, né? Os terminalzinhos pra você fazer o... A ligação que você quer. Vou fazer... Eu vou pegar três dessa aqui. Vou ligar em 220. Depois eu vou ligar em 380. Pra vocês verem como é que faz. E também tem resistência. Elas planozinhas, né? Eu usado muito em peso de estamparia. Inclusive eu já fiz um projeto. Que eu tive que usar aquelas... Aquelas... Uma peça térmica, né? Fiz uma peça térmica de mais ou menos 2 metros e 20. Mais ou menos 1 metro de largura. Aí eu tive que usar várias... Para as planchas, né? De resistência. Mandei fazer. A gente fez o projetozinho. Mandei o cara fazer. E botar pra o T. E atenção. Aí fez eu montei. Então... Aí, pois é. Esses tipos aí, né? Tubular. Tem... Tem... Tem elas cilíndricas. Né? Pra você... Usado em extrusora. Que ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Aqui é a resistência. Desse jeito. Aí aqui passa um tubo aqui, ó. A extrusora. Porque desce o poli... Polietilene, né? Aqueles grãozinhos de plástico. Aí vai derretendo. Através do... Motor que tem uma rosca. Vai derretendo. Então usa também esse tipo aqui, ó. Circular, né? Circular, cilíndrico. E aquele que eu te falei. Que ele é... Pra você já meter dentro da água. Tem a roscazinha lá pra você. Então é isso aí, né? Então eu falei... Termopar, falei nas resistências. Aí eu vou falar do programador, certo? Aí eu vou fazer um diagramazinho aqui, pessoal. Pra você entender... Como é feita a ligação, certo? Certo? Então, pessoal. O que é que vocês precisam entender aqui, ó. Que aqui... 7, 8. Ele tá dizendo aqui. Ele tá dizendo 100 a 200. 2, 4, 3, 3, 4. Então quer dizer que aqui é a alimentação dele, ó. Alimentação. Geralmente a alimentação... Ele tem que ter a numeração 7, 8, 7, 2, 15, 16. Depende do fabricante, né? Aí ele aqui... Ele tá dizendo que é uma saída... Saída 1 e saída 2, né? Essa saída aí... É aqui, ó. Ele tá dizendo que aqui é uma saída de alarme, ó. De alarme. Saída de controle. Isso aqui é mais ou menos assim, pessoal. Digamos que aqui... O programa de alarme é 80 graus. Aí se... Aí... Aqui minha saída de alarme é 90 graus. Então se ele parar nos 80 graus e chegar nos 90, ele vai dar uma alarme. Pra isso aí. Aí aqui, ó. Isso aqui é a simbologia do termopal. Mais e menos, né? Isso aqui é polarizado. Você não pode inverter, né? Geralmente ele vem com a cor vermelho e azul. O vermelho você põe no mais, né? E o azul você põe no menos. Esse outro aqui... Ele é... Um termopal. Certo? Não, ptc. Desculpa, ptc. Aí ele tá assim, ó. Que é isso aqui, ó. Tá vendo que tem duas cores aqui, igual aqui, ó. Aqui, ó. Então esse já é aqui. Aí isso aqui vai pro 3. Se for ptc. E esse vem pra cá. E esse aqui é o controle. Aí vem com 1. Que no meu caso seria esse branquinho aqui, ó. Então eu colocaria esse aqui no 1. Esse aqui eu coloco no 2, no 3. Tanto faz. Certo? Aí vocês precisam entender também aqui, pessoal. Né? O que é setpoint. O que é... O que é SP e SV. Os manuais tem dizendo isso aí, certo? Então, setpoint, né? É o valor programado pelo operador, né? Digamos que eu quero 30 graus. Eu quero 30 graus no meu controle. Então eu vou lá em setpoint. Lá tem, ó. Esse eu coloco 30 graus. Esse e SV é o valor de processo. É o real, né? Ele vai tomando aquecimento e você vai vendo o real que tá lá no... Que tá sendo transmitido pela sonda, né? Pelo termopal, pelo... Pelo... Pelo ptc. Aí, digamos que lá no momento lá, começou a aquecer agora, né? Mas lá tá... Eu acabei de ligar a máquina. Mas lá tá ok, 27 graus. Mas só que eu programei... Pra ele parar com 30. Né? Aí outra coisa também que vocês têm que entender, né? É... Estereza. Muitos programadores têm falando sobre isso aí, né? Então você tem que entender o que é uma estereza. Que é uma estereza. Fazer aqui dentro, ó. Tem um gráfico aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Zero grau. E aqui, 180 graus. É botar aqui o tempo aqui, né? Zero segundo. E aqui eu vou botar... 780 segundos. Vou botar tudo em segundos. Certo? Aí o que é estereza? Eu peguei meus sete pontos, né? Coloquei... Vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Não, vou deixar aqui no trito também. Eu peguei meus sete pontos aqui, meus sete pontos, ó. Eu disse que era trito legal meus sete pontos, certo? Trito legal. Aí, tá aqui o meu sete pontos, ó. Tá aqui a linha do meu sete pontos. Certo? Só que lá, eu vou ter que desligar ele. Aí eu tenho que ter uma margem. Pra mais e pra menos, né? É o que eu chamo de estereza, ó. Digam que o meu estereza... É dois graus. Então, significa dizer... Que ele... Ele vai parar... Se é dois graus, ele vai parar em 32. 32 graus. E vai ligar, né? Com... 28. Certo? Aí eu fico desse mesmo termo aqui, ó. Vou... Desliga aqui, desce... E liga aqui, ó. Ó. Aqui desliga. E aqui liga. Entendeu, hein? Então, aqui a gente chama de estereza, né? Às vezes... Às vezes você quer um controle mais... Mais aproximado, né? Aí você diminui o estereza. Né? Se você não quer... Aproveitar mais calor... Aí você vai... Diminui, né? Aí se você quiser maior... Se a temperatura não influenciar tanto pra você, Você pode dar um tempo... Até pra economizar gás, alguma coisa, né? Se for... Queimar do agás... E se for registrar a energia, né? Se você quer economizar... Aí você deixa ele... Você acha que a temperatura... Bem baixando mais 10 graus... Não segue pra você, pro seu processo... Aí você vai poder aumentar o estereza. Aumenta o estereza. Né? Ó. Aqui é o que você colocou... O set de pontes... Que é o valor... Que é o valor do processo. Né? Que é o valor... O valor que você deseja controlar. E aqui, ó. É onde ele vai parar, ó. Que eu vou ter estereza igual a 2. Então... 31, 32... De liga... Desce... Chega no 30... Aí eu baixo... Quando chegar no 28... Né? E liga de novo. E vai... E vai liga de novo. E fica nessa aí, ó. É quase um sistema on-off. Quase um sistema on-off. Aí o que mais aqui, pessoal? Às vezes você quer... Às vezes você tá pensando... Né? Digamos que eu não quero tetra-grau, né? Mas aí eu quero um SP... De 200 graus. Aí eu vou lá no meu programadorzinho lá. Aí eu fico tentando colocar esse 200 grau. E o controlador não fica aceitando. Não aceita. Aí você pensa que quer defender. Mas não é. Existe um parâmetro... Né? O chamado... SS... Deixa eu ver aqui. Ó. É o... Isso aqui tem todos os programadores, pessoal. Ele pode ser até de linguagem diferente. De... As letras, né? Mas o... Isso que eu falei de setpoint, dessas coisas tudo. De estereza. Tudo tem um programador de temperatura, né? Aí isso que eu falei agora. Eu quero ele aumentar pra 200 graus, mas não vai, né? Só chega a 190. É o panozinho que tem lá, ó. Todos eles têm. Esse daqui é o SPLL. Que é dessa marca aqui, ó. Dessa marca aqui. Que é o... É o... É o... É o K49. É... Ó, é. Muito boa essa marca. Mas eu prefiro comprar aquelas baratinhas mesmo na Champy, né? Aquela que eu apresentei pra vocês, pessoal. É... R$ 59,00, né? Você compra o termopazinho, né? O PT6,zinho. Ainda compra o programador. Pra você... Pra você treinar, né? E a resistência, que eu deixei o link tudo de lá. Tavam os links aí. Aí ela botou até você adquirir. Fazendo na prática. Eu comecei assim, né? Eu juntava a ferramenta e material e ia ligava sozinho, né? Isso fora eu também tive que estudar também, né? Aí o SPLL é o menor valor onde ele pode atingir. Né? Aí eu programei lá no SPLL. SPLL. Eu digo que é 20. 20 graus. Então eu só posso baixar só até 20. Aqui, ó. Pode ser só até 20, o SP. Se eu baixar menos que 20, que eu programei lá, vai dar um erro no meu processo. Então eu coloquei aqui, ó. E o... SHLL. Não, SPHLL. E aqui, ó. SPHLL. Pronto. SPHLL. Pronto, pronto. Aí meu SPHLL, né, pessoal? Meu SPHLL, eu disse que ela sempre pra ouvir, né? Por isso que alguém foi mexer lá, eu consegui aumentar. Porque eu... Lá no SPHLL eu vou ter uma segurança lá. Eu só posto no máximo 120, 190 e no mínimo 20 graus, né? Mas o meu processo precisa de 200 graus. Aí eu tenho que chamar alguém aqui com esse, habilitado, né? Ele vai lá mexer lá e vai botar aqui, ó. 200. Aí ele sim, ele vai conseguir... colocar o maluco que ele queria lá, os 200 graus, certo? Então eu acho que... Eu acho que aí já deu pra entender tudo, né? Não tudo, né? A gente vai... Vai pegar a mesma prática, né, pessoal? Aqui foi só teoria. Eu precisava falar isso aqui pra vocês, né? Às vezes, tem gente que nem corta. Já queirolo é ligar a resistência, ligar o termopal, o programador. Mas a gente tem que ir com calma, né? Tenho certeza que aqui... Porque tem coisa que a gente fala aqui que você não lê em livro nenhum, manual nenhum. Entendeu? Então a gente tem que buscar conhecimento assim. A mesma teoria como essa aqui ajuda muito mais do que a prática. Entendeu? No caso daquelas das emendas, né? Pro termopal. Do PTC, o que que eu posso emendar, o que que eu não posso, né? Tem gente que... Eu abri. Emenda de... O cara que pegou o termopal e emendou um. Melhor de fio. Quer dizer, falta de conhecimento dele. Se ele tivesse assistido o canal Elio Silveira, talvez ele... Acertar, né, pessoal? Então, pessoal, então é isso aí, ó. Espero que eu tenha esclarecido bem vocês. Eu tô aqui pra tirar a dor de vocês. Pode mandar comentário. Eu tenho ajudado muita gente aí, né? Então, eu fiz... Fala vídeo aí de inversor de frequência. O pessoal me pergunta. Eu respondo no abô. Se der pra fazer, responder eu respondo. Se não der pra responder, eu vou em outros canais. Vou buscar conhecimento. Porque às vezes o vídeo... O assunto do... Mesmo assunto no vídeo, né? Mas às vezes a dinâmica de apresentação é diferente, né? Às vezes você aprende muito mais com uma pessoa do que com a outra. Mesmo que essas pessoas tenham o mesmo conhecimento. Mas o modo de transmitir é diferente, né? O pessoal tem uma didática diferente. Então, isso aí melhora muito, né? Eu, no tempo que eu estudava, o pessoal... É... Quando eu tocava pra saída, eu tava pra ir embora pra casa. Nas obras de matemática, o pessoal não deixava. Queria que eu explicasse a matéria que o pessoal dizia que eu explicava melhor. Eu tinha mais... Mais jeito de explicar. Por entender e vender do que o próprio professor, né? É isso aí. Vocês falaram isso aqui, então isso é de verdade. Então... Um abraço pra vocês. Se inscrevam no canal, né? Eu sei que vocês... Se ficou até aqui, se inscrevam. Deixem um like. E a gente vai partir agora com a prática, né? Beleza? Então... Apresenta aí. Apresenta aí.